Ouroboros? Olá! Nós estamos com um probleminha e queríamos falar com você. Mobius! Uau! Que bom te ver de novo! É isso! É isso que tá acontecendo! Uau! Deslize temporal! O quê? Deslize, você conhece isso? Sim. Você já viu isso? Sim. Consegue consertar? Não. Deslize temporal na AVT é impossível. Eu sei, mas acabamos de ver acontecer. É. Eu fui puxado através do tempo. Entre o passado e o presente. Olá? Se o que vi for verdade, não tem nada que esteja entre este mundo e a destruição completa. Só tem um jeito de descobrir. Vamos bater perna como antigamente. Escuta, tem uns estilos diferentes. Você é um homem de ação e tá tudo bem. Eu tenho uma abordagem mais lenta, deliberada e cerebral. Mas sua torta tá ótima. Depende de nós salvar este lugar. Isso tá rachado? Vai com tudo. O que quer que façamos? Bancamos deuses. Somos deuses. Mas como você escolhe quem vive e quem morre? Faça a escolha difícil. É ele. Fugam de mim! A guerra está vindo. Olé, você é o deus da mentira. Eu sempre fui. E sempre vou ser. Meio exagerado, não acha? Achei que foi na medida. Deu o deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri